Boa tarde pra você, Deus abençoe você e eu quero que Nossa Senhora abençoe a sua casa, o seu lar. E é isso que vai acontecer, porque nós vamos rezar juntos agora o Rosário da Vida, vamos rezar junto o terço e bênçãos e mais bênçãos vão ser derramadas sobre nós, tá bom? Bom, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor e o Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nós vamos agora rezar, contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria. E o primeiro mistério gozoso que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Vou rezar, sabe com quem? Com a Carmen, Carmen de Castro Machado, a Carmen da cidade de Goiânia, em Goiás. Ô Carmen, boa tarde, Carmen. Boa tarde, padre. É sua bênção, padre Juarez. Deus abençoe você, Carmen. Muito obrigado, viu, de estar com a gente aqui. Boa tarde, padre Juarez. É sua bênção. Deus abençoe. Eu vou pedir você, só escute pelo telefone, não escute a televisão, tá bom, Carmen? Tá bom? Estou muito feliz de você estar rezando com a gente, viu, Carmen? Tá. Me conta aqui, bem, pra quem que a gente vai rezar? Pra minha mamãe, padre Juarez. Ela não perde um terço do senhor. Ela tem 95 anos, Maria Eleuza de Castro. Aí ela fala que o senhor é parente dela. Deve ser, sim. Como que é o nome dela? Maria Eleuza? Maria Eleuza de Castro. Ah, deve ser parente, sim. É claro que é parente. Eu é Carmen de Castro, sim. É, é verdade, é verdade. Ela tá rezando aí com você? Não, ela não quis morar com o filho, com o amor cuidadora e tudo. Olha, que beleza, tá vendo? Independente aí, muito bom, muito bom mesmo. Que beleza. Um beijo, então, pra Maria Eleuza, um beijo pra ela, viu? Deus abençoe muito e pra sua família toda, viu, Carmen? Tá bom? Vamos rezar sim, Carmen? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Rezar o pão nosso. Pode rezar o pão nosso de cada dia. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai em todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Carmen Muito obrigado, um beijo para você Mas principalmente para a Dona Maria Leusa Deus abençoe No segundo mistério nós vamos contemplar A visita que Nossa Senhora faz A sua prima Isabel A gente queria rezar com o seu Jade, Benício Dos Reis, ele é de Jundiaí Mas está caindo na caixa postal Seu Jade, ó, seu Jade Benício dos Reis De Jundiaí, São Paulo A gente está ligando aí, está caindo na caixa postal Está caindo a ligação A gente vai tentar, vamos tentar aí, tá bom? E a gente vai tentando, viu? Adeu, muito bem Seu Jade, boa tarde Boa tarde, padre Seja bem-vindo, muito obrigado Por estar rezando com a gente aqui Obrigado aí, por estar junto com a gente Na Rede Vida, viu? Tá bom, padre, tá bom Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar Esse terço, Jade? Padre, vamos rezar para o Santo Padre e Papa Isso Para o Santo Padre e Papa Foi o meu paro com o Félix, né? Pelo doente e doente Isso Isso Já atendendo a televisão aqui Como é que eu faço agora? Abaixa a televisão aí Deixa a televisão baixinho Bem baixinho mesmo Me escute só pelo telefone Que você não vai confundir você Tá bom? Tá bom Abaixa Isso, aí pode me falar Então, tá bom Mais para quem nós vamos rezar, Jade? Pelo Santo Padre e Papa Pelo meu paro Félix, né? Isso Pelo doente e do enfermo Agradecendo a sua senhora Por tudo de bom que ela tem feito na minha vida Amém Rezar pelo fim da pandemia O fim da guerra Isso E por uma bênção, né? Que eu estou esperando Chegar aí, né? Pela recuperação do meu pé, né? Da minha vida Isso Confia E eu vou ter a ideia de vida, né? Obrigado Pelo da auxílio Obrigado, viu? Obrigado Pelo Santo E todos vocês aí Amém, amém Muito obrigado, viu? Vamos rezar então assim com muita fé Nosso Deus É um Deus misericordioso e bondoso Que não nos decepciona, viu? Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai a nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair de citação Mas livrai do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado Jade, Deus abençoe você Muito obrigado, Deus abençoe, santifique sempre a sua família, a sua casa No terceiro mistério, terceiro mistério gozoso, a gente vai contemplar o nascimento de Jesus e vou rezar esse terceiro mistério, gente, com a Jéssica Jéssica de Lima Souza Santos, a Jéssica de Carapicuíba, aqui em São Paulo Oi Jéssica, boa tarde Boa tarde Padre Jéssica, Deus abençoe você, seja bem-vinda Muito obrigada Obrigado eu que devo agradecer você de estar com a gente aqui na Rede Vida Obrigado mesmo, viu bem Obrigada, uma felicidade, viu Obrigado bem Ô Jéssica, pra quem que nós vamos rezar? Então Padre, eu quero pedir pela minha saúde, né Eu fiz aniversário terça-feira Opa, parabéns Obrigada Deus abençoe, Deus abençoe Eu tenho problemas com ansiedade, né Então, pedi pela minha saúde Isso Pedi pelo meu filho João Miguel, que ele reza comigo todos os dias Ele tem dois anos e meio Ah, você tá brincando, não é possível Dois anos e meio Olha que lindo, gente E pelo meu esposo também, né Isso Pela minha família inteira, minha mãe, meu irmão Amém Meu pai, minha cunhada, minha sobrinha Minha mãe acompanha o senhor todos os dias também Junto com a minha sobrinha Ela adora o senhor, padre Como é o nome da sua mãe? Minha mãe é Zulene Zulene, e essa sobrinha chama como? Lorena Lorena, que beleza Que Deus as abençoe, viu Amém E também pela minha tia Ivone Que ela tá em tratamento oncológico, né Isso, vamos rezar por ela E por toda a família do meu esposo, minha sogra também, que acompanha o senhor todos os dias Amém, isso E todos da rede de vida Minha sogra é Maria do Carmo Maria do Carmo, vamos rezar pra ela também E todos Pode falar, amém? E todos da rede de vida também Amém Amém, o pessoal tá agradecendo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ô Jéssica, muito obrigado, viu, Ben? Muito obrigada, padre. Deus abençoe muito você e todos aí, viu? Amém, Deus abençoe. Nós vamos rezar agora o quarto mistério. O quarto mistério gozoso, a gente vai contemplar a apresentação do menino Jesus no templo. E eu vou rezar agora com a Emilda da Conceição Barreto. Emilda, Emilda da Conceição Barreto, que é da cidade de Campos dos Goitacazes, Campos, no Rio de Janeiro. Oi, Emilda, boa tarde. Campos dos Goitacazes, Campos dos Goitacazes. Oi, Emilda, boa tarde. Campos dos Goitacazes, Campos dos Goitacazes. A gente precisa baixar a televisão. Tem que deixar a televisão baixa. Ó, tem que baixar. Quando a televisão fica muito alta, às vezes a pessoa quer escutar pela televisão. Vou até aproveitar enquanto eles estão falando lá com ela, viu? Você pode participar com a gente enviando seus pedidos de oração, nas intenções aí pelo YouTube, né? Você entra no canal do YouTube e lá no chat do YouTube, você vai mandando, ó, juntos pela vida, juntos da Rede Vida. Você vai mandando lá, ó, vai mandando lá as suas mensagens, o seu pedido, as orações, tá bom? Vai mandando, e a gente vai colocando aqui, ó, o Rodolfo vai colocando aqui pra vocês aqui, ó, né? Todos os pedidos que chegam ali, viu? Tá bom? Vamos lá? Ó, Emilda, boa tarde. Boa tarde. Emilda, seja bem-vinda. Boa tarde. A televisão tá alta ainda, tem que abaixar a televisão. Boa tarde. Boa tarde. Tem que abaixar mais, né? Tem, tem que zerar, zerar. Tem que zerar, abaixar e mais. Isso, Emilda, me conta aqui, ó, pra quem que nós vamos rezar, Emilda? Nós vamos rezar pra minha saúde, que anda com a coluna deslizada. Vou rezar pra minha filha adotiva, Eliane Maria Alves. Eliane Maria Nunes. Pra minha sobrinha Eliane Barreto, pra todos os seus projetos, que vocês regratam, pelo Papa, pelo senhor Fabio Jaleiro, e todos aí da Rede Vida. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu carinho. Vamos rezar assim, Emilda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso? Pode rezar. Pai nosso que cada dia nos é hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui no céu, em cima do céu, e não deixeis cair em potação, mas a gente vai nos gerar em mim. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Obrigado, Emilda, muito obrigado. Deus abençoe você, Emilda, Deus abençoe a sua família, a sua casa, bem, Deus abençoe. Gente, no quinto mistério, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo, ali entre os doutores. Eu vou rezar com a Laucenira, Laucenira Ribeiro Silva, que é da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Laucenira, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu, Laucenira. Deus abençoe você. Me diga aqui, Laucenira, para quem nós vamos rezar esse terço? Rezar por minha família, né, por todas as famílias, pelos desempregados, pelos enfermos, por todos, todos os padres, por todos os padres. Amém, obrigado, muito obrigado. Vamos rezar então assim, Laucenira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em quitação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Laoceneira, Deus abençoe você, muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe sua família toda Eu convido vocês todos agora para rezar comigo, a salve rainha Agradecendo a Nossa Senhora, as graças que a gente tem recebido de suas mãos Pela intercessão de Nossa Senhora Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve A voz bradamos degredados, filhos de Eva A voz suspiramos de amenda e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogado nosso, esses vossos olhos misericordiosos, eu nos vou ver E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadoso, ó doce sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém